Olá Glossy Glossy, tenho aqui mais uma receita hoje para vos dar camarão com cerveja, pão de alho e uma batatinha no forno pré-frita porque não tem batata caseira agora para o camarão de cerveja vamos precisar de 2 kg de sopa de pimenta da terra alho picadinho, já fiz isso para despachar 50 gramas de manteiga, creme vegetal, o que vocês quiserem, eu vou usar manteiga o camarão claro, fio de azeite, pimentão em pó doce, uma cerveja para o pão de alho eu comprei 2 baguettes cruas também tenho alho em pó que vamos precisar, salsa pode ser fresca quem tiver eu não tenho, tenho que usar dessa e vai ser necessário manteiga também que não é essas 50 gramas que esquecem de pó e depois nós quando vamos pôr o pão eu meto e para a batata, eu tenho aqui pré-frita, pode ser caseira, mas vai durar mais tempo no forno mas é muito mais saboroso, mas eu vou pôr umas ervas porque eu gosto, se não quiser usar as ervas não vamos começar a batata porque a batata leva mais tempo com o camarão vamos lá, eu tenho aqui um tabuleiro forrado com manteiga manteiga ou creme vegetal, o que tiver e eu vou colocar a nossa batata neste tabuleiro vou espelhar assim e vou colocar ervas porque eu adoro ervas, adoro então eu vou pôr um manjericão, costumo usar muitas vezes na batata, tominho até porque as ervas são muito boas, não fazem mal o organismo, são ótimas para a saúde ele creme que também é muito bom os oragãos, os oragãos são ótimos, ótimos e dão um sabor muito bom vamos mexer, misturar, para cuidar da batatinha vou ligar o forno que eu já devia ter feito aqui a vapor agora nos 200 no máximo, nos 150 no máximo, que é para cacete, mas já pôs mais tarde caso não, já têm imposto, podem pôr uns 200 mas vão verificando depois da batata diz que estimando demorar meia hora, 40 minutos mas é muito mais saudável pronto, vamos então ficar a batata no forno vamos começar o camarão tem aqui esta panelinha que é onde vai fazer o nosso camarão para ligar o forno vamos pôr o alho na panelinha vamos pôr um fio de azeite um fio grande porque o azeite é muito bom é o temos que ver o nosso bar Vamos agora ver o nosso camarão como é que está Está muito bom Agora a gente vai para a cervejinha E não se preocupe se as crianças podem comer ou não Quando cozinhado o álcool evapora A cerveja é até 20 centilitros Dá lindamente bem para um quilo de camarão Faz uma espimazinha, mas assim depois volta ao normal Ela agora vai ficar a cozinhar aqui E nós vamos então ao pão d'água Eu puxo aqui 50 gramas de manteiga Mas isto tudo depende da quantidade de pão que vamos fazer E nós vamos lá E nós vamos lá E nós vamos lá Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Aqui está o pão de alho com a manteiga normal que em cima Eu vou cortar o outro e vou fazer outra coisa diferente para vocês Que é com a mesma pasta, só que vamos com um bocadinho de queijo por cima Que fica ótimo Este vai para o forno já Se inscreva no canal E aqui está, a nossa patateinha pré-frita O nosso pãozinho de alho, sem o queijo e esse é com queijo, este é tão curioso a vocês, já tem que provar, e aqui está o nosso camarão, aqui com o nosso molhinho, a nossa alimentar comeu, e agora com uma cabecinha de um, divinal, essa receitinha também simples, até que não é muito cara, o camarão está mais barato com o peixe, por isso, não é boa. Até uma próxima, espero que gostem e bom apetite. Tchau. 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 Tchau.